Música Superior Tribunal de Justiça condena o hospital por esquecer material cirúrgico no joelho de paciente O STJ manteve a decisão da Justiça Paulista que condenou um hospital a pagar indenização de 10 mil reais por danos morais a um paciente que ficou com um fio de aço dentro do joelho depois de fazer uma cirurgia Passados 10 dias da operação que reparou os ligamentos do joelho direito, o paciente não conseguia mais andar Sentia dores, percebeu que o local da cirurgia, além de não cicatrizar, estava infeccionando Para tirar o fio de aço do joelho, teve que fazer uma nova cirurgia, com duas anestesias gerais e fisioterapia Quando pediu indenização, ele alegou que por causa disso tudo, teve que deixar a profissão de carteiro Depois de analisar as provas, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a multa de 10 mil reais por danos morais Ao recorrer ao STJ, o hospital alegou que o fio era muito pequeno para ser notado pelo médico Que o paciente foi tratado da melhor forma possível e que queria lucrar com o processo A ministra Nancy Andrigui, que relatou a ação na terceira turma, deixou claro que a negligência médica foi comprovada pelo Tribunal Paulista E que não dá para confundir este caso com os da chamada indústria do dano moral Pois ficou comprovada a violação da esfera íntima da personalidade da vítima Música Música Música